Música Estamos de volta então aqui no Esporte na TV dessa quarta-feira com novidades junto ao Esporte Clube Novo Hamburgo O Novo Hamburgo que apresentou na tarde da última segunda-feira a nova comissão técnica que tem o Paulo Henrique Marques treinador, o Fábio Capone como auxiliar técnico o Kleber Sgarber como preparador de goleiros e o Anderson de Lazari como preparador físico o pessoal da câmera já pode abrir, faz favor está conosco então a nova comissão técnica do Esporte Clube Novo Hamburgo começando aqui a minha direita e a esquerda do seu vídeo o treinador Paulo Henrique Marques que estava na equipe do São Luís agora no primeiro trimestre colocou o São Luís nas quartas de final do Campeonato Gaúcho Seja bem-vindo Paulo, muito boa noite Boa noite a vocês, é um prazer estar aqui conversando com os amigos E quem também está conosco, aí tu pode apresentar, faz favor aqui a minha esquerda A minha esquerda é o Capone e um pouquinho mais adiante ali o Anderson Anderson, muito boa noite o Anderson que trabalhou com o Paulo Henrique também nesse primeiro trimestre no São Luís aí Boa noite, boa noite a todos, a gente vem de um trabalho com o Paulo Henrique com bastante êxito no São Luís e a gente espera poder repetir no Novo Hamburgo esse mesmo trabalho E muito boa noite também ao Fábio Capone, um auxiliar técnico aí Boa noite, prazer estar presente aqui com vocês nesse novo desafio agora com o Novo Hamburgo aí Buscando uma vaga para subir a Série C do Campeonato Brasileiro Desafio difícil, mas começamos a preparação forte e a gente espera conseguir conquistar os objetivos do clube aí nesse segundo semestre A preparação, começando pelo Anderson de Lazare, como é que está essa preparação física do Novo Hamburgo? O Novo Hamburgo que se representou após a primeira etapa do Campeonato Gaúcho Praticamente ainda é o mesmo grupo de atletas Como é que está essa preparação num curto espaço de tempo, inferior a um mês, preparando o Novo Hamburgo para a estreia na Série D O Novo Hamburgo que estreia no dia 22 de abril, diante da Ferroviária lá em São Paulo A gente acredita que tem um tempo suficiente, um tempo hábil para que a gente possa fazer essa preparação da equipe Os atletas se apresentaram com níveis que a gente considera bons Claro que muita coisa vai ter que ser mudada e botar um pouco da nossa cara Mas acredito que o tempo seja suficiente para que a gente eleve alguns níveis que a gente considera fundamentais para um nível de performance ideal E Paulo Henrique Marques, como é que foi essa tua avaliação nesse teu trabalho em primeiro momento junto ao São Luís de Juí Para o pessoal que está nos acompanhando aqui na Vale TV, no Vale dos Sinos e também pela internet Um pouco assim da tua biografia, eu sei que tu és de Santa Rosa Colocou o São Luís da divisão de acesso como campeão na primeira divisão E colocou o São Luís também entre os oito melhores do estado É, lá foi, deu muito certo, porque tivemos um tempo bem grande para trabalhar, para montar tudo o que a gente achava que era certo, correto Ajudar no clube na sua reestruturação Pegamos um clube que estava há três anos já na divisão de acesso Então você sabe que as coisas vão, a tendência ir piorando Conseguimos em 20 meses que eu fiquei lá, o título e agora uma campanha boa, acho que a gente deixou uma semente bem legal E aqui estudando, analisando, observando os treinamentos, colocando em prática já alguma coisa que a gente acha Alguns conceitos que a gente vê primordiais para que uma equipe de futebol execute as funções Muito no começo ainda, essa primeira semana aí, uma remontagem de grupo A direção está trabalhando aí em algumas situações, o grupo vai mudar em algumas coisas E a gente também está junto com a direção, trazendo alguns jogadores que estão chegando aos poucos Já chegaram dois, Léo D'Agostini e Ruediero, até o final da semana e devem chegar mais alguns Para a partir da semana que vem, sim, se preocupar simplesmente com a formatação da equipe Daí a semana que vem, a gente já sabendo com quem pode contar realmente, com quem vai contar O grupo definitivo, a gente trabalha essas outras questões E Paulo Henrique, chegou então o Léo D'Agostini, zagueiro experiente de 33 anos que estava no Veranópolis Inclusive em um dos trabalhos do Léo, em 2014, ele colocou Londrina da Série D para a Série C do Campeonato Brasileiro A ideia é trabalhar com quantos atletas para a Série D e também, por que não, por uma continuidade Com a possibilidade também dentro da Copa da Federação mais para frente Não muitos, eu não gosto de trabalhar com muitos Porque principalmente o grupo da comissão é enxuto Então tu não tem muito tempo, tu não consegue dar atenção para todos Lógico que o grupo vai sofrer algumas baixas E vai vir alguns jogadores também Para a gente ir com o grupo definitivo de 25, 26 no máximo E semana que vem a gente poder dar atenção para todos e fazer um bom trabalho O Novo Hamburgo nos últimos anos tem feito um bom trabalho dentro da categoria de base A ideia da comissão também é aproveitar alguns jogadores da base anilada? Nesse momento não, não vou te mentir, não posso fazer experiência Campeonato são só 6 jogos, um torneio 34 dias, a primeira fase Isso, então se eu te disser eu vou te vender uma notícia que daqui a pouco todo torcedor quer ouvir Mas não é o que eu penso Então eu vou te falar bem a verdade Não vou te jogar confete aqui, não vou jogar confete com ninguém Nesse primeiro momento eu preciso de um jogador pronto Tanto que a gente está buscando alguns pontos Porque não tem tempo Hoje é 28? 28 Começa dia 22, tem menos de um mês Tu não sabe o quão é difícil fazer um time em menos de um mês Então eu preciso de um jogador pronto Tem que buscar jogadores que saibam da minha característica Que saibam daquilo que eu gosto de fazer Então vai me facilitar Eu vou precisar explicar menos E aqueles que estão aqui A gente já está começando a dar algumas noções Principalmente de conceitos que a gente acha importantíssimo ter no jogo Tipo de marcação, como que marca Agressividade quando está sem a bola Isso tudo aos pouquinhos a gente vai passar Mas é muito pouco tempo Então não se pode perder tempo E não se pode Nós vamos fazer um time novo O Vambuco O Vardieiro chega de onde? Estava comigo no São Luís Estava no São Luís de Juiz Isso, estava comigo no São Luís Fez três gols no campeonato Então Agora é a hora de botar em prática Nós temos muito pouco tempo É um torneio, como eu falei O Galchão já é um torneio São onze jogos E esse mais do que nunca São seis partidas E se você não minimizar Tudo que é tipo de problema Não consegue passar Que é o que tem acontecido ultimamente E Fábio Capone Um pouco da tua biografia Já tinha trabalhado Feito outros trabalhos Com o Paulo Henrique Além da equipe do São Luís? Sim, sim Trabalhamos por quatro anos na Ubra Período ali de 2003 até 2003, 4, 5 Foram três temporadas É o período que a Ubra ficou Vice-campeão estadual em 2004 E jogou a Série C do Brasileiro Exato, exato Naquele período ali A gente havia trabalhado junto Depois eu acabei saindo O Paulo saiu, voltou Outras oportunidades Eu tive também uma outra trajetória Trabalhei em Santa Cruz A base do Grêmio No Criciúma Agora no São Luís Tive o convite para Voltar a trabalhar Na comissão do professor Paulo E fizemos um belíssimo trabalho Lá E a gente espera Conseguir fazer aqui também Já estamos iniciando aí O trabalho de Coleta de informações E algumas observações Dos nossos futuros adversários E vamos aos poucos Ajustando as coisas Para colocar tudo em ordem E fazer uma Bela Série B E o Anderson de Lazare Como é que é essa preparação Dos atletas que estão chegando Agora no Esporte Clube Novo Hamburgo E um pouco também da tua análise Sobre o grupo do Novo Hamburgo Que tem a Ferroviária O Cianorte E o Tubarão É um grupo extremamente difícil Todas as equipes Já com a sua tradição Fazendo boas campanhas Nos campeonatos estaduais A gente já vem observando Os adversários Para que a gente possa fazer Uma grande competição Os atletas que estão chegando Apresentam-se em bons níveis São atletas que O Rudiero fez a última partida Agora Quinta-feira Contra o Brasil Mesmo a situação do Léo Que também fez a última partida Na quinta-feira Então São atletas que tem Essa treinabilidade boa E os atletas que aqui estavam Também pararam 14 dias Duas semanas Nem sei se deu isso O que facilita A gente ter um grupo Muito homogêneo E Paulo Henrique A projeção do Novo Hamburgo É ficar entre os dois melhores Da chave E depois ir galgando A classificação Rumo à Série C É na verdade São 12 jogos 12 jogos para o acesso 12 jogos para o acesso É muito rápido Por isso que eu te disse O tamanho do gauchão São 12 jogos Só que pode te dar um Pode te dar um ganho Muito grande Tanto como Visibilidade Financeiro Outro patamar Tu passa por uma Série C O ano que vem Tu já arranca com 18 jogos Garantidos no segundo semestre Já tem aquele incremento Do calendário Isso Só que são Não é fácil São 72 equipes 68 68 68 68 Que querem também São 17 chaves Os 17 campeões E os 15 melhores Em segundo colocado Isso Dois segundos Que não vai classificar Então Tem que fazer uma pontuação Boa na primeira fase Muito boa Muito boa Na primeira fase E depois É igual a Copa do Brasil Dois jogos Tem que Faz um muito bem feito O outro Já dá uma segurada Mas primeiro Se preocupar Nessa primeira fase Que também é uma coisa Que chamou atenção E nos deixou muito motivados Que o Novo Hamburgo Não conseguiu ainda Passar da primeira Então se nós passarmos Já vamos estar fazendo alguma coisa Diferente Então o nosso bar Está muito empolgado Muito empolgado Tomara que os jogadores Cumprem a ideia Também Porque a gente depende Muito deles Para conseguir Fazer uma campanha Boa E passar E depois vai para os matas Tudo melhora A visibilidade É muito grande Está todo mundo Já olhando Para os mata-matas Vai valer Premiações Boas Eu sempre digo Para eles O jogador bom É o jogador Que está ganhando Tem que estar ganhando Tem que estar em time Que está ganhando Está em time Que está perdendo Desvaloriza Ninguém quer Ele ou não Paulo Henrique O Novo Hamburgo É o atual campeão gaúcho Ainda mais duas semanas Mais duas semanas É o campeão É o que eu disse Para eles também E quando me perguntaram Está indo para o municinho Estou indo para o campeão O atual campeão É o campeão Que é Mais que isso Não tem Então daqui a pouco Daqui 20 dias Vai perder o posto Já perde o posto Mas ainda Hoje Ainda se perguntar Onde é que você está Eu estou no campeão gaúcho O atual campeão gaúcho E como é As suas considerações Finais para o telespectador Da Vale TV E também Se já tem alguma amistosa Preparatória Ou seja A questão de treinamento Não, ainda não A gente quer pelo menos Fazer dois Antes do campeonato Essa nossa ideia Mas isso A partir da semana que vem A gente vai tratar A gente está Aí essa primeira semana É de Tatear muito as coisas Conhecer as pessoas Conhecer E já ir passando As ideias Cada treino Tu passa uma ideia Hoje tu passa algumas coisas Amanhã passa alguma coisa Para os jogadores Já ir vendo O norte é esse Eles tem que chegar daqui No final da semana que vem Eles vão saber exatamente Como nós vamos jogar Aí a escolha De quem vai jogar ou não É aquele que fizer melhor Eu sempre digo Não vai jogar o melhor E o bom vai ficar fora Vai jogar quem faz melhor Porque A questão do desempenho Nós vamos montar um sistema E quem fizer melhor Dentro do sistema Esse vai jogar Daí é com eles Tá certo Então muito obrigado Aí ao Paulo Henrique As considerações finais Então do Anderson A gente agradece o convite Fica também Um convite para a comunidade Que abrace Que com certeza A gente Enquanto comissão Diretoria E jogadores Fará o possível Para que a gente bote O Novo Hamburgo Na Série C do Campeonato E as considerações finais Aí do Do Fábio Capone Prazer Estar aqui E também deixar em aberto O convite para o torcedor Anilado E que compareça Nos ajude Que a gente vai precisar Muito do torcedor O nosso agradecimento Também ao vice de futebol Do Esporte Clube Novo Hamburgo O Pitty Abiliar Que está aqui nos estúdios Da Vale TV Esteve presente aqui conosco Acompanhando então A comissão técnica Do Esporte Clube Novo Hamburgo E nosso abraço também Para o pessoal Que nos acompanhou Não só no Vale dos Sinos Também pela internet A Cida Nos mandando mensagem Lá de Natal Um abraço A Cida E todos os torcedores Do Esporte Clube Novo Hamburgo Que estão acompanhando Nesse momento A programação Da Vale TV Desejando uma boa sorte Para a comissão técnica Do Novo Hamburgo Rumo a Série C Do Brasileiro De 2019 E o Esporte na TV De hoje Vai ficando por aqui Retomando ao vivo Nesta quinta-feira Com uma grande novidade Uma grande novidade Para o telespectador Da Vale TV A partir das 19 horas E 30 minutos Eu só vou dar uma dica A volta do diretor de esportes Nesta quinta-feira Às 19h30 Uma boa noite Desejando uma boa noite Desejando uma boa noite Desejando uma boa noite